Ó pessoal, a Max é isso daqui, eu falei com vocês, isso aqui é a Max, só pra vocês saberem. Então é um quiosque, não tem muita coisa, olha lá, não tem muita coisa, é só esse quiosquinho, essa frente aqui e esse espaço aqui, não tem mais nada que isso aqui, está vendo? Ele entra das 5 às 10 da manhã, das 5 às 10 da noite, né? Então é isso, não tem mais nada aqui na sala, espaço, ela está de frente com o Cátios, está entre a sala Eldorado e a América Express, esse é o espaço da Max pra quem quer ficar nele. O Guilherme começou a rir, e a América Express é só isso, é só isso, né? E aqui o pessoal no saguão do aeroporto, ok? Quem não tem cartão lounge key, não tem priority pass, não tem dragão pass, passa por isso, está vendo? E aqui os voos, o pessoal é na madrugada, então os voos da Avianca é muito barato na madrugada, então o pessoal prefere fazer isso, e aí acontece, eles enchem o saguão toda vez, eu vim aqui de manhã, no café da manhã, da primeira vez que eu vim pra Miami, lotado igual está agora, e aqui pode ver tudo lotado, ou seja, o pessoal não conhece mesmo, ainda falta muito conhecimento pras pessoas saberem usar o lounge key, o priority pass e o dragão pass, tá? E também o América Express, que passa por aqui, tá? Então só pra vocês saberem a quantidade de pessoas, olha, dormindo no saguão, está vendo? Tudo dormindo no saguão, isso é importante vocês verem como que as pessoas ficam desconfortáveis, olha lá, está vendo? Como que as pessoas ficam deitadas desconfortáveis? Então assim, a gente vai ficar na sala... Vamos dormir na Avianca ou na Latam? Eu e o Guilherme vamos tomar um banho, você vai tomar banho, Guilherme? Mas vamos juntos, né? Guilherme, você é? Viajar junto que dá, né? A gente vai tomar banho juntos, não dá. O Guilherme vai tomar um banho, vamos escolher qual vai ficar, na Avianca ou na Latam, é de graça. A Avianca acho melhor, né? Será que vai ter o kit, o Puel como kit de banho? Se for igual o avião deles, né? Ah, eles vão cobrar 200 reais. Já, já a gente se encontra, pessoal. Ó, pessoal, eu ia mostrar a sala da Copa pra vocês e ela aceita todos esses cartões que vocês estão vendo aí. Eu vou dar um esticadinho aqui, ó, pra ter uma visão melhor. Então ela aceita Priority Pes, Nike, todas essas parceiras aí, além do Lounge Key, Lounge Pes, Diners, tá? Pra vocês saberem. A Copa, ela tá no terminal aqui, ó, 46 ABC, descendo a escada rolante. Tá? Então, ó, você vai ver aqui, ó, 46, desce, a sala está ali, tá? Essa é a sala da Copa Club, tá? A América Express, em seguida, é essa aqui, tá? Fecha a meia-noite, é um quiosque, tá, ó, só pra vocês verem. Em seguida, a gente vai na Copa, qual é a sala que você quer ir? É o Dourado. É o Dourado. Tá, então, essa é a sala da América Express, tá, ó. Então, só pra vocês verem, ó, esse é o quiosque. Tá? E o pessoal fica mesmo, né? A gente acha que o pessoal não vai usar essa sala? Fechou? Tá, fechando. Viu a sala da América, o que você achou? É uma tranqueirinha, né? Dá pra passar uns 10 minutos. Pessoal, a gente chegou aqui agora, aqui na Bogotá, e esse horário aqui, 7h26 da noite aqui, 7h26, 8h, 9h26 aí. E aí, aqui, no voo direcional, por quê? Ali nesse guichê não deixou a gente entrar. Aí eu pedi pra esse rapaz aqui, e ele acabou pedindo pro supervisor dele, e ele deixou a gente entrar. Hoje é dia 24, o nosso voo é dia 25. Então, nós vamos vir na sala VIP, eu e Guilherme, né, da Vianca, da Latam, vamos rodear o voo internacional. Fiz ele aqui, ó, tá vendo? Nós estamos nessa fila. Fala com ele, explica direito, igual nós explicamos, deu tudo certo. Agora a gente vai pra sala VIP, da Vianca, da Latam, e conhecer a sala Zé e Guilherme, que agora aqui é cedo ainda. Tá bom? Então, essa daqui é a sala Eldorado, tá? Então, a gente veio daqui, é uma sala, ela tem um... Guilherme, o que que pode dizer que ela tem esse formato? Parece o quê? Parece coisa do Maya, de Maya? Parece, parece coisa antiga, né? Então, essa é a sala Eldorado, tá vendo? De Dubai, né? Não lembra coisa de Dubai, é assim? É, é muito diferente. É muito coisa dourado, né? Ó, o telão, tá? Pra vocês verem. Essa é a entrada da sala, só que tudo cobra aqui, tá? Então, assim, tomar banho paga 8 dólares, pra jantar aqui paga 11 dólares. Então, melhor custo-benefício, Latam e Avianca. Aqui é bom só pra curtir. Aqui é bom pra curtir, né? Aqui tem um cartão ilimitado, a priori. Então, você vai conhecer a sala e tal. Aí, você tem esse formato aqui, da Eldorado Lounge, ó. Tá vendo? E aí, você tem essa entrada, né? Da sala VIP, ela tá entre o 45, tá vendo? Aqui, ó, 45. Eldorado Lounge, por que que ela tá dentro do Lounge? Tá? Então, assim, ó, que bonita que ela é. Tá, ó, a entrada é bonita, é uma sala bonita mesmo, grande. Tá vendo, ó, bonita, grande, ó. E aí, você tem essa entrada. 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 E aí, pessoal, é a sala Avianca. Tá vendo? Aqui, ó, a sala da Avianca. Ela tá, como eu falei pra vocês, entre o portão 31, 33, 30, 13. Hudson do lado, ó. Avianca Lounge, Dutch Free, Bogotá. Como eu já mostrei pra vocês, tudo que pode entrar aqui e nós estaremos entrando, então, aqui, eu e o Guilhermo. Guilhermo está morto, está descansado. Chegamos ao fim, então, chegamos ao fim, então, dos acessos às salas VIPs, de lá onde não dá pra mostrar que é o Terminal Nacional, voo Nacional. E agora, chegamos, então, na Avianca, e nós vamos tomar um banho. Guilhermo, por favor, coloquem lá, lá para cá, lá na minha sala, sua sala, e quero tomar um banho, tá bom? Um banho de ducha. Um banho? Um banho de ducha. Ok? Pronto. Aqui não pode, que aqui é só pra executiva. Ó, pessoal, pra tomar banho aqui na Avianca, tem esse kit, ó, tá vendo? Eles dão esse kit, ó, essa pendura a roupa direitinho. Banheiro, ó, chuveiro, super tranquilo, ó. Tá vendo ali, ó? Ó, tá vendo? Dá pra vocês verem. Ó, chuveiro, ó, chuveiro, ó, chuveiro, ó. Ó, chuveiro, 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 ó, chuveiro